Mr. 305 I want everybody to get ready Please stop Cause we are fair to Snake, shut it, yeah Goal, can't tell me nothing now Can't tell me nothing now Olha o Edinho apareceu, bateu pro gol Goal Goal Goal, é pentacolor Edinho Recebeu na meia luma Bomba pro gol Angulo direito do goleiro Paulo Roberto A bola foi pro fundo do marmante Resposta em cima Do Veranópolis, empata o jogo Edinho é o nome do gol Veranópolis 1-1 Também pro Inter de Santa Maria Eduardo Collor A resposta imediata e uma pintura de gol Enfiou pra Edinho, Edinho em velocidade Chegou Bahia Bola tocada pra fora É isso que o Gilmar quer Velocidade em cima do Bahia Já cobrado rapidamente Voltou pra Edinho Edinho dominou Carregou Costurou Preparou Cruzou pra boca do gol De cabeça Aparece a zaga pra tirar Alê dominou pra equipe do Ferranópolis Lá vem ligação direta Agora deu certo Com Edinho pela ponta Edinho dominou Dançou na frente do marcador Costurou no bico da Alê Cruzou pra boca do gol De cabeça Bola pro gol É gol É gol Gol Do Ferranópolis O baixinho Júnior Maranhão Recebeu do baixinho E rápido Edinho pela ponta E tipo Eu vou no Edinho A melhor coisa que eu vi no Ferranópolis No jogo Ok, Edinho voto Tocou pra Edinho Edinho voltou outra vez pro Naves Naves recolheu Lá vem Naves de calcanhar Botou pra Edinho Edinho dominou Partiu pra bola Edinho abriu pela ponta Tocou pra chegada Do Fábio Oliveira Fábio Oliveira tentou Escapou do seu marcador Tem espaço Costurou por dentro Pediu Carrega pelo meio Tocou Boa bola Agora pro Fábio Oliveira Enfiou a bola pela ponta Pela esquerda Vai descendo Edinho Corneão pra cima do adversário Tentou no bico da área Dançou Preparou Preferiu Recuar A bola foi tocada Pra Jantinhas Pra Edinho Edinho tentou escapar Arranca e velocidade Lá vem Luiz Miller Catona em cima E já ligou contra-ataque A bola com Edinho Edinho dominou Vai abrir pela ponta Abriu pro Bahia Goleiro que é o fora do gol O Bahia bateu Boa bola atrás Bonteiro recebeu na grande área Vai bater pro gol Tocou Edinho Vai marcar Tocou E gol Gol E gol E gol É tuve que pentacolor No Parque Mabim Porto Alegre A trinta e quatro minutos do primeiro tempo Grande jogada pela direita É isso aí É por aí o caminho Numa jogada especial dele Ele toca por dentro Edinho aparece no meio da área Empurra de perna direita Pro fundo da rede Subiu Sananduva pra tirar Sananduva tá com a bola Atrás fora da grande área Pra Edinho Edinho arranca pro contra-golpe Ele contra todo o time do Forza Alegre Abre bola pra direita Pra Raul Chegamos a sete minutos Sete minutos Edinho arranca pela ponta direita Atrás do Vila Nópolis pro jogo Recolheu pra cima do Citiá Passou pra lá Pra cá Recolheu Foi pro fundo Armou o cruzamento Atenção Edinho Foi derrubado E a falta Meu campo me parece né Olha o Edinho Por dentro Traz o Vila Nópolis pro jogo Levantou Na ponta esquerda Pro Alê Vila Nópolis vem Vila Nópolis Ele tem aberto aqui O Edinho Edinho vai pra bola Arranca a velocidade Foi puxado pelo número oito O Michel tem que levar cartão também O jogador do São José né O melhor perdão do Porto Alegre Marco Aurélio Partiu Jean Levantou Aperto No segundo pau Pra Edinho De cabeça Pra Binho Tocou Pra fora Busca jogo O Jean Dias Passou pro Edinho Deu contra-ataque Pro Vila Nópolis Edinho Caramba Passando Deu o verso Ele passou na velocidade Já na área Pro Juventude Fora da área Ele foi derrubado O Alex Telles Entende que não cometeu a falta O Edinho Foi pro chão E a gente tá Revendo o lance O Edinho saiu voando Por esse ângulo aí O Alex chega na cobertura O Humberto também Próximo do lance Mas o Alex tocou no Edinho Ou não Batista O que você acha Aí o Edinho O Juventude já cometeu cinco faltas E o Veranópolis E o Veranópolis sete Nesse primeiro tempo Aí o Edinho Edinho Ele não consegue sair da marcação Do Alex Telles Chegou também o Deoclésio Mas o Juiz deu volta Do Alex Sobre o Edinho Deu rapidinho A bola vem por cima Passou da bola O Anderson Mil A sobra do Edinho Pois ao longo do campeonato Entrou na vaga Do Neto Do time do Veranópolis E aí o chute do Edinho A bola subiu demais Foi do Juventude Vamos ver essa chegada aí Fábio Oliveira A jogada com o Alê Esse é o Edinho Pra cima do Jardel Bom drible do Edinho Fábio Oliveira Aí o Edinho Vai pro domínio Com a marcação do Alex Edinho Ele saiu bem com o Raul Daí pro Edinho Edinho é marcado Pelo Deoclésio Os dois vão pro combate Edinho já passou Levou pro fundo Cobertura do Olha o lance aí Por outro ângulo O Edinho foi pro fundo Humberto Deu o combate Vamos ver essa chegada Do Edinho Contornou bem A situação ali Alê É pro Edinho Olha o Edinho Chamou pro pé esquerdo Ele finaliza E ganha escanteio Chega a quatro finalizações No jogo O Edinho É o cara que mais finalizou Olha o lance do Edinho Uma graça ali O pé esquerdo A bola desvia No Humberto E vai pela linha de fundo Bora em jogo Edinho Marcação do Humberto E do Alex Telles O Edinho levou ambos Na conversa I walk this planet the most rugged Most can always see this heat But don't touch it Cause you might get them burned When I come through It's my turn Never get in my way Or you're getting rolled over Like Rover I suggest a bulldozer I throw these dogs in the street To melodies Like a heartbeat Playing against piano keys It's a breeze 365 degrees Turn around And you might catch these So just freeze A riddle with no clues I'm a walking nightmare Anywhere, anytime Boy, I don't fight fair A day in my shoes Is a day with no fear So walk barefooted And save your whole year And I wear a mouthpiece Cause I grit my teeth So just bite your tongue Come on and just test me Yeah My crew is all fired up Y'all better just rise up Everybody getting sized up Before we all rise up Start running your times up Cause when my crew ride up The sky gonna light up Yeah Everybody get Fire up In the club to a beat In the street With the beef in the heat Everybody get Fire up If it's black If it's white If it's wrong Or it's right Day and night Everybody get Fire up It don't matter If you win or you lose Only one thing to do Everybody get Fire up Put it down Every town Every city If you feel me And you with me Everybody get Fire up Yeah I'm an S-O-B Most can always see Tell me you don't know me I was put here to receive You silly And clap Billy And clap everything in the track Like Mac Millie's And that's just a half really You don't wanna see the other side I suggest you act quickly And rant swiftly And get out of my way Before me And you're empty Come on and just tell me Wow Yeah My crew is on fire Yeah Y'all better just rise up Everybody getting sized up Come on Before we all rise up Let's go Start running your times up Tell them Cause it's when my crew ride up Yeah The sky gonna light up Who want it Everybody get Fire up In the club to a beat In the street with a beef in the heat Everybody get Fire up If it's black, if it's white If it's wrong or it's right Day and night Everybody get Fire up It don't matter if you win or you lose Only one thing to do Everybody get Fire up Put it down Every town, every city If you feel me and you win me Everybody get Fire up Uh What? What? My crew is on fire Y'all better just rise up Everybody getting sized up Before we all rise up Start running your times up Come on Cause when my crew ride up The sky gonna light up Everybody get Fire up I walk this planet the most rugged Most can always see this heat But don't touch it Cause you Might get them burned When I come through It's my turn Never get in my way Or you're getting rolled over Like Rover I suggest a bulldozer I throw these dogs in the street to melodies Like a heartbeat playing against piano keys It's a breeze 365 degrees Turn around and you might catch these So just freeze A riddle with no clues I'm a walking nightmare Anywhere, anytime Boy, I don't fight fair A day in my shoes is a day with no fear So walk barefooted and save your whole gear In a club to a beat In a street with a beef in the heat Everybody get Fire up If it's black, if it's white If it's wrong or it's right Day and night Everybody get Fire up Don't matter if you win or you lose Only one thing to do Everybody get Fire up Put it down Every town, every city If you feel me and you with me Everybody get Fire up Yeah I'm an S-O-B Most can always see Tell me you don't know me I was put here to see you silly And clap Billy And clap everything in the track like Mac Millie's And that's just a half, really You don't wanna see the other side I suggest you act quickly And rant swiftly And get out of my way before me And you empty Come on and just test me Yeah My crew is on fire Y'all better just wise up Everybody getting sized up Come on Before we all rise up Let's go Start running your times up Tell them Cause it's when my crew ride up Yeah The sky gon' light up Who want it? Everybody get Fire up In the club to a beat In the street with a beef in the heat Everybody get Fire up If it's black, if it's white If it's wrong or it's right Day and night Everybody get Fire up It don't matter if you win or you lose Only one thing to do Everybody get Fire up Put it down Every town Every city If you feel me And you're Whitney Everybody get Fire up Uh What? What? Come on Uh My crew is on fire Y'all better just wise up Everybody getting sized up Before we all rise up Start running your times up Cause when my crew ride up The sky gon' light up Everybody get Fire up I walk this planet the most rugged Most can always see this heat But don't touch it Cause you Might get them burned When I come through It's my turn Never get in my way Or you're getting rolled over Like Rover I suggest a bulldozer I throw these dogs in the street To melodies Like a heartbeat Playing against piano keys It's a breeze 365 degrees Turn around And you might catch these So just freeze A riddle with no clues I'm a walking nightmare Anywhere Anytime Boy I don't fight fair A day in my shoes Is a day with no fear So walk barefooted And save your whole year And I wear a mouthpiece Cause I grit my teeth So just bite your tongue Come on And just test me Yeah My crew is all fired up Y'all better just rise up Everybody getting sized up Before we all rise up Start running your times up Cause when my crew ride up The sky gon' light up Everybody get Fire up In the club to a beat In the street with the beef in the heat Everybody get Fire up If it's black If it's white If it's wrong Or it's right Gay at night Everybody get Fire up It don't matter if you win Or you lose Only one thing to do Everybody get Fire up Put it down Every town Every city If you feel me And you with me Everybody get Fire up Yeah I'm an S.O.B Most can always see Tell me you don't know me I was put here We see you silly And clap Billy And clap everything in the track Like Mac Millie's And that's just the half really You don't wanna see the other side I suggest you act quickly And ran swiftly And get out of my way Before me And you're empty Come on and just test me Yeah My crew is on fire Yeah Y'all better just rise up Everybody getting sized up Come on Before we all rise up Let's go Start running your times up Tell me Let's go Let's go